Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes que só saem com banho, aqueles perfumes que grudam na gente e que às vezes nem com banho eles saem, tá? Desculpem, mas são aquelas fragrâncias que a gente passa e a gente chega, toma banho e depois parece que a gente fica sentindo o perfume novamente, ele parece que o perfume volta todo pra pele. São esse tipo de fragrância, aquele perfume que gruda no cabelo, se você não passar um esfoliante, se você não tomar um banho assim de lavar o cabelo, ele não vai sair, você vai ficar sentindo aquele perfume ali em você por alguns dias, tá? Então eu trouxe algumas opções de perfumes assim, que eu sei que muita gente ama, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu sei que muita gente gosta. E pra não esquecer, o batom que eu estou utilizando nesse vídeo é o Vermelho Lee, da Quem Disse Berenice, batom líquido mate, super mate eu acho, é super mate, muito confortável, é um batom que não deixa os lábios esticando nem nada e eu achei ele bem bonito, tá? Então o batom é o Vermelho Lee, da Quem Disse Berenice. E o primeiro perfume que quando eu uso, gente, pra sair dá trabalho, porque eu borrifo bastante, vou ser bem sincera pra vocês, e sempre borrifo na nuca, borrifo na roupa, borrifo assim, atrás da orelha, então acaba que pega no cabelo, e é um perfume que não sai assim tão facilmente, mesmo tomando banho no outro dia, principalmente quando eu uso à noite, gente, que aí eu uso mais borrifadas pra sair, então eu uso mais borrifadas, e aí quando eu chego da rua eu sempre tomo banho, sempre, e aí depois no outro dia eu acordo e ainda fico sentindo o cheiro do perfume. E hoje eu tô falando do Make Me Fever Gold de Marrogani. Gente, esse perfume é muito bombástico, ele fixa muito, ele projeta muito, é aquele tipo de perfume pra você usar e grudar na sua alma, no seu dentinho, é aquele perfume que gruda em todo mundo, sabe? Se você cumprimentar outra pessoa, esse perfume vai ficar na outra pessoa, fica na roupa, fica em tudo que é lugar, e ele não sai assim facilmente, tá? É uma fragrância que você precisa gostar de florais brancos, com um toquezinho esverdeado da saída, que fica por bastante tempo, ele vai sumindo na evolução, mas ele não some completamente. Esse toque esverdeado da fragrância, ele permanece. Dizem que ele se parece muito com o Cloé, eu não conheço o Cloé, inclusive eu tenho muita vontade de conhecer o importado, mas dizem que a semelhança é muito legal, algumas pessoas gostam muito mais dele do que o Cloé, inclusive, mas com certeza, por causa de algum detalhe, né, a gente sabe que as fragrâncias elas são inspiradas ou contratipos, elas não são iguais, elas têm características semelhantes que levam, submetem, né, que nos remetem, na verdade, àquele perfume. E o Make Me Fever Gold da Marrogani, ele faz sucesso, assim, é praticamente unânime as pessoas que falam desse perfume, eu como um perfume que fixa muito, que projeta muito, que chega chegando, eu, quando uso esse perfume, eu recebo muitos elogios, mas, assim, elogios muitos mesmo, sabe, tipo, de várias pessoas seguidas ou várias pessoas que estiverem no mesmo lugar, com comentar da fragrância, porque ele realmente tem a fixação, uma projeção bombástica, daquele perfume que chega chegando, daquele perfume que chega e, primeiro que você, que te anuncia, que gruda nas roupas, que gruda em tudo em você, e ele só sai depois com banho, e um banho bem tomado, não é qualquer banhozinho meia boca não, tá, gente? Como eu disse pra vocês, às vezes eu uso à noite pra sair, porque é a fragrância que não me abandona, é a fragrância que chama atenção, que deixa rastro, sabe, em ambientes de barzinhos, com os amigos, uma coisa, uma festa, alguma coisa, com certeza ele não vai passar despercebido, e sempre que eu uso é dessa forma. Eu uso no outro dia, antes de, quando eu chego em casa, tomo banho, e no outro dia eu ainda fico sentindo a fragrância, como se o perfume estivesse ali presente, como se eu nem tivesse tomado banho pra retirar, a verdade é essa. Make Me Fever Gold, mas você precisa gostar de florais brancos, uma rosa branca, bem pronunciada, bem opulenta, com um toque esverdeado na saída, levemente fresco, com um fio de um levemente amadeirado, que eu acho muito elegante. Eu acho que também esse perfume, ele pode se tornar um pouquinho mais versátil, se você passar duas borrifadas, ou três borrifadas, por exemplo. Eu acho que ele fica um tanto quanto mais. Eu não sou uma pessoa que consiga passar duas borrifadas e me sentir perfumada, mas eu acho que é uma fragrância que se você passar duas borrifadinhas, ele consegue ser um perfume até com um toque mais versátil. Mas, no entanto, ele é uma fragrância com características mais marcantes, mais opulentas, que chama atenção e dificilmente sai nem com banho. Outro perfume que chegou recentemente aqui, mas que não sai com banho facilmente, é o Fairy, da Nuancielo. Gente, esse aqui é inspirado no Delina, de Parfum de Marley, uma fragrância de nicho, né? Não conheço o Delina, talvez, quem sabe, um dia, mas não conheço. Mas o Fairy faz, às vezes, de uma fragrância que chega chegando, que toma ambiente, que gruda no corpo, que gruda na roupa. E é o estilo de perfume, porque, assim, alguns perfumes, eles são marcantes, mas eles não grudam tanto na pele quanto alguns outros perfumes. O Delina, o Delina, o Fairy, é daquele perfume que gruda na pele. Você toma banho, você usa um, sabe, um esfoliante ou alguma buchinha, e depois você ainda sente esse perfume. Ele fixa muito, ele gruda muito nas coisas, no cabelo, sabe, nas pessoas. Eu utilizei essa fragrância aqui algumas vezes, e usei pra sair com as amigas. A gente foi num... não é bem barzinho, sabe? É tipo uma pizzaria, mas lá tem bebidas e tal. Na verdade, nem foi comer pizza, a gente foi tomar uma cerveja. Foi tomar umas Heineken, como dizem as amigas. E aí, de conversar um pouquinho, eu não fui pra demorar muito, na verdade, eu não demorei muito, mas eu resolvi usar o Fairy. Gente, sucesso puro. Eu cheguei já, porque eu conheço, a gente conhece aqui, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então eu conheço a dona do local, e aí eu fui cumprimentar. E ela ficou doida por esse perfume, e ficava repetindo o tempo todo o quanto eu tava cheirosa, que perfume era aquele, que eu deixei, porque, assim, a gente passa próximo à cozinha, onde ela fica, fazendo as coisas. E aí eu entrei e cumprimentei ela, e ela disse, depois, quando ela veio cá na nossa mesa, ela disse que o meu perfume ficou lá na cozinha por muito tempo, tava lá na cozinha. E é um fragrância, gente, que realmente, assim, você passa, e se você passar num casaco e não quiser lavar aquele casaco, esqueça de usar outro perfume, porque você vai ter que usar o mesmo perfume com aquele casaco, porque ele gruda, e ele projeta, e ele cobre outros perfumes, ele gruda no cabelo. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tomei banho e tal, me arrumei, passei, né, na nuca e tal, fui. Quando eu voltei, eu tomei banho, de noite ainda, porque eu não dormi logo. Eu demoro um pouquinho pra dormir, como eu não cheguei muito tarde, então eu fiquei bisbilhotando a internet e tal, respondendo os comentários de vocês. E aí eu ficava sentindo o cheiro do Fairy ainda, sabe? Parecendo que eu não tinha tomado banho. Não lavei o cabelo, né? Mas eu tinha tomado banho, eu tinha esfregado direitinho. Mas ele não sai assim, gente. É um perfume que você fica sentindo mesmo depois do banho. É um perfume que gruda nas coisas. Esse aqui também não é um perfume fácil de agradar. Eu diria, eles não são fragrâncias parecidas. Mas eles têm características parecidas. Ele também sai esverdeado, assim como o Make Me Feel Gold. E depois a gente sente o cor floral rosado. Exatamente, sabe? Ou pulento também. Só que lá eu sinto rosas brancas. Aqui eu sinto uma rosa mais adulta e mais rosada. Mas com o toque do caule esverdeado. Assim como eu sinto lá no Make Me Feel Gold. Eu acredito que quem goste de um, provavelmente vai gostar do outro. Só que aqui tem o Rui Barbo. Que algumas pessoas não dão conta. Eu confesso pra vocês que não é a parte do perfume que eu mais gosto. Mas depois da evolução, mesmo ainda sentindo esse Rui Barbo de uma forma menos intensa do que a gente sente na saída. Eu começo a gostar muito mais da fragrância. Muito gostoso, muito marcante. Chega chegando, deixa raste, gruda nas pessoas. Fica no ambiente, gruda nas roupas. E só sai com banho. Mas um banho bem tomado. Porque ele também não sai assim tão facilmente não. Pra sair de verdade. Se chegar assim, encostar no cabelo. Você vai ter que lavar o cabelo. Tudo certinho. Porque ele não é um perfume que sai facilmente da pele. Eu tô apaixonada nele. Eu consegui isso daqui numa troquinha. Porque eu sempre quis. Mas eu nunca tive coragem de pagar o preço. Vou falar a verdade pra vocês. Apesar de reconhecer a qualidade da Nuancielo. Eu ainda quero alguns perfumes. Eu quero o Mystic Fairy. Eu quero o Namoa. Não, não é o Namoa não. É um que tem cereja lá. Que inclusive a filha da Vaninha comprou. E disse que gostou bastante. Que não achou uma cereja sintética. Eu amei as considerações dela e a Vivania. E aquele perfume também eu ainda quero. Pelo menos conhecer. Gente, eu acho as fragrâncias da Nuanci de muita qualidade. Mas eu acho que eles pesam muito no preço, tá gente? Apesar da qualidade. Não são fragrâncias originais. São fragrâncias inspiradas em outras fragrâncias. Então eu acho que eles poderiam fazer preços mais acessíveis. Estou eu aqui colocando preço no produto dos outros? Sim, estou. Porque eu sou uma consumidora e eu queria comprar mais barato. Mas o Fairy é desse tipo de perfume. Gruda no osso. Gruda, sabe? Na alma. E pra sair, dá trabalho. Outro perfume que pra sair tem que ser um banho muito do bem tomado. É o Ella Juice da Renaudet. Esse aqui é inspirado no Angel. Ele parece muito o Angel, gente. Tem características muito, muito, muito parecidas. E você cheira. Você precisa ter o nariz muito bem treinado. Pra você sentir ele e sentir o Angel. E saber, assim, semelhanças. Ou diferenças. Mas claro que tem diversas diferenças. Como eu falei pra vocês. Eles nunca serão iguais. São, é... Como que fala? Matéria-prima diferenciadas. Pessoas diferenciadas fazendo o perfume. E aqui, a gente sente bastante o Angel. Se você gosta do Angel. Não tá podendo comprar. Mas quer algo parecido. Que tem uma boa semelhança. Que tem uma excelente fixação. Ella Juice é uma excelente opção, tá? Eu gosto muito, muito, muito do Ella Juice. Só que assim, ó. Essas fragrâncias inspiradas no Angel. Ou o próprio Angel. Eles tendem a cansar o meu olfato muito rapidamente. Essa questão... Porque a gente sente muito patchouli, né? E o patchouli, quando ele tá muito carregado. Como tá no Angel. Como tá no Angel Music. Eu tenho aqui, sou apaixonada. Mas eu uso muito esporadicamente. Porque são fragrâncias que tendem a cansar o meu olfato muito facilmente. Eu fico sentindo, sentindo, sentindo. Que eu fico cansada de ficar sentindo aquele perfume. Eu já tive o Angel. A estrelinha do Thierry Mugler. E eu gostava muito. Ele tinha uma projeção estupenda na minha pele. Sabe aquela projeção de umas 4 horas. Você expandiu o espaço. Era isso. Só que ele não fixava tanto quanto o Ella Juice. E o outro inspirado que eu tenho aqui. Da... Da... Ai, gente. Eu ia falar da Quindice Berenice. Nada de Quindice Berenice. Ai. Da Contém o Grama. Lembrei. Ele também... Eu colocaria os dois aqui em iguais. Fica-se e projeta tanto que com banho é difícil de sair. E aí, gente. O Angel tradicional... Por que o Angel tradicional? O Angel importado. Porque antes de terminar o importado. Eu consegui o da Contém o Grama. E eu observei que ele fixava por mais tempo. Claro. Como eu disse. Não são matérias-primas iguais. São matérias-primas diferentes. A gente sente sim uma nuance ou outra. Principalmente quem tem o nariz mais treinado. Consegue sentir bastante diferenças. Mas, pra mim, o inspirado me supria muito bem. Primeiro, porque ele projetava tanto quanto o importado. Cerca de... Projeta, né? Três, quatro horas projetando ali. Eu fico sentindo aquele patchouli ali. Sabe? Presente. E ele fixa mais. Tá? Não tô dizendo que o inspirado é melhor. Mas ele fixa mais. Inclusive, ela disse fixa mais na minha pele. Fixa. Tá, gente? Gente, o Angel importado, ele de umas oito, sete horas, ele começava a suir da minha pele. E esse daqui, não, gente. É mais de dez horas. É só com banho. E nem com banho, às vezes, a gente ainda fica sentindo ali. Aquelas nuances do patchouli ali, presente. Com nuances adocicadas. Que eu não sinto tanto, assim. Eu sinto realmente a coisa mais terrosa. Mais amadeirada. Eu queria sentir até as nuances mais adocicadas. Eu sinto um pouco mais no Angel Muse. Mas, eu queria sentir no Angel próprio, sabe? Uma coisa mais adocicada que eu sei que muitas pessoas sentem. E o Ella Juicy é desses perfumes. Inspirado no Angel. Muito parecido. Semelhança. Muito legal. E que fica, se projeta. E que só sai com banho bem tomado. Outro perfume que também... Esse aqui não sai assim tão facilmente, não, tá? Esse aqui eu recebi da marca, na época. Que foi o Infalível da Primarcial. E é um perfume, gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você falar, ah, fica satando. Por que já tá tão usado? Ai, deixa eu ver se eu consigo, gente. Não vou conseguir, não. Mas ele tá aqui assim, ó. Porque foi na época que eu tava usando bastante aquele coque. Que eu já vim aqui fazer vídeo pra vocês com ele. Quando eu saía, eu usava aquele coque. E a primeira vez que eu saí com aquele coque. Que eu fiz aquele piteado. Eu usei o Infalível. E eu borrifei. Eu borrifo em tudo, gente. Borrifo no cabelo. Borrifo na roupa. Eu borrifo em tudo, em qualquer lugar. E borrifo no coque. Gente, grudou. Que não sai de forma nenhuma. Agora ele tá lá uma mistura de Infalível. Que tem um pezinho no grigel. Só que mais adocicado. E muito mais potente. Mas parece assim. Misturado com... Qual foi o outro, gente? Eu usei algum perfume. Que eu não vou me lembrar agora qual foi, não. Eu não sei se foi o... O Make Me Fear Your Gold. Eu usei outro perfume que também é tão forte quanto. E tá lá uma mistura louca. Mas eu fiquei por muito tempo saindo e usando o Infalível. Porque tava tão grudado. Tava tão impregnado. Aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem. Balançando. Tá aqui assim, ó. Que eu não tinha condições de usar outro perfume. Eu usava esse aqui. O Infalível. Porque já tava lá nele mesmo. E é uma fragrância que eu gosto. E que fixa muito. Projeta muito. Eu fui pra uma festa. Eu sei que é uma festa aberta, gente. Mas aberta mesmo. Assim, numa praça. E eu lembro que eu recebi. E, assim, diversos elogios de várias pessoas. Que vinham ao meu encontro. E diziam que tava assistindo meu perfume lá não sei da onde. Que eu achei, assim, massa. Infalível. De primarcial. Como eu falei, se você não gosta de nada. Que lembre o Good Girl. Não é pra você. Mas se você não tem problema com isso. Você quer um Good Girl até mais potente. Mais marcante. Ele chega a ser agressivo. De tão marcante e presente que ele é, tá? Ele realmente só sai com banho. E um banho bem tomado. Porque senão ele fica ali grudado em você por dias e dias e meses. Porque ele realmente fixa muito. Eu acredito até que ele é daquele tipo de fragrância que vai cansar o olfato de algumas pessoas que não aguentam fragrâncias muito fortes. Porque ele é desse jeito, tá? Muito presente. Muito marcante. E só sai com banho. Não tem parceria, tá, gente? Com essas marcas. Mas o que é de qualidade eu vou falar. Aqui é pra quem gosta de perfumes que grudam no osso. Que chega chegando. Se você não gosta desse tipo de fragrância, não são perfumes pra você. E o infalível, apesar de ser dito como uma criação da marca, ele tem muito pé no Good Girl. Só que um Good Girl um pouquinho mais diferente. Mas assim, se você não gosta de nada que lembre, não é perfume pra você. Infalível. Só sai com banho muito bem tomado. E, gente, outro perfume que na minha pele ele fixa, fixa assim, que só sai com banho também. Inclusive, todas as vezes que eu usei esse perfume eu não usei com tantas borrifadas assim. Porque geralmente eu usei ou pra trabalhar, ou pra ir, assim, em um lugar que eu não ia demorar tanto. Mas eu queria ir com algo marcante. E eu usei o Florata Fluet Supreme. Na minha pele esse perfume gruda. Mas gruda de uma forma que... Só com banho mesmo, assim, sabe? E com banho bem tomado. Ele não é um perfume fácil de agradar, tá? É um perfume bastante atalcado. As pessoas sentem nuances resinosas nesse perfume. Como se fosse giz de cera. Já senti... Já ouvi bastante esse relato. Mas na minha pele ele ficou atalcado, tá? Um atalcado com um leve do sol. Muito leve. Que praticamente eu não sinto. Um fundo amadeirado. É uma fragrância que eu acho extremamente elegante. Mas ele é muito difícil de agradar. Ele é muito difícil de usar. Inclusive é uma fragrância que ele pode desagradar até em algumas pessoas sentirem. Porque ele não é aquele floral aberto, luminoso. Mais fácil de agradar, mais fácil de usar, não, tá? Ele é mais fechado. Tem um toque mais opulento. Esse toque atalcado dele dá uma seriedade a esse perfume. É uma coisa mais séria. É uma coisa mais mulher. Eu acho que ele vai agradar mulheres com faixa etária de 35 a 40, 50 anos. É claro que não é uma regra. Mas eu acho ele mais maduro. Eu acho um perfume mais maduro. Um perfume mais adulto realmente, tá? E na minha pele só sai realmente com um banho bem tomado. Não é fácil de usar. Não indico blind. Primeiro conheçam. Mas se você gosta dessa vibe de perfume mais atalcada mesmo. Mais opulenta. Eu acho que você vai adorar o Florata Fleur Supreme. Que também só sai com um banho. E pra finalizar, né? Eu trouxe aqui o Essencial Único, gente. O Essencial Único. Quase a caindo da caixa. O Essencial Único da Natura. A gente tem parceria aqui com a Lise Caldas no espaço digital dela. Eu sempre deixo no primeiro comentário fixado. Junto com o cupom e também no box de informação, tá? Se vocês, caso vocês precisem de algo. E o Essencial Único também é desse perfume, gente. A gente toma banho. A gente acha que ele não tá mais ali. E volta e meia, ele dá aquela retornada, sabe? Pra pele. Você fica sentindo aquele perfume. Você fica sentindo. Dizendo que ele tá querendo projetar novamente. Claro que ele não vai projetar mais, né? Porque se você lava a pele com perfume, dificilmente ele vai voltar projetando. Acho que praticamente possível. Mas ele é tipo assim, morreu e ressuscitou. Sabe aquele perfume? Você toma banho, você acha que ele não vai mais aparecer. E sem menos você esperar. Quanto menos você espera, ele aparece. Ele ressuje ali. Se você passar na nuca e pegar no cabelo, então. Ele volta, ele fica ali presente. E só vai sair realmente quando você tomar um banho, quando você lavar o cabelo. Ele é bem presente, ele é bem marcante. Ele é bem imponente. Se você borrifar num casaco, numa blusa também. Você ou vai ter que usar o mesmo perfume. Ou vai ter que passar um perfume muito mais forte do que ele. Que eu acho meio difícil. Vai ficar uma mistura meio estranha. Ou você vai ter que usar outra roupa. Porque ele realmente fica e se projeta. E gruda muito na roupa. E só sai com banho. Então, gente. Essas foram algumas opções de fragrâncias que são muito marcantes. Que grudam na pele. Que grudam no osso. Só sai no banho. Sabe? Claro que tem várias outras opções aqui. Mas eu gostaria que vocês deixassem aí também opções para os inscritos. Nos comentários de vocês. Quais fragrâncias vocês têm essa experiência? De passar e tomar banho às vezes até. E depois você ficar sentindo o perfume. Como se ele não saísse nem com o banho. Me contem aí que eu vou adorar saber. Eu adoro esse estilo de perfume. Quem sabe eu não posso conhecer. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.